Alô! Minha galera do Campo do Brito! Olha o Sergipe, é bom demais, tá aqui! Tá lá dentro do bolo da Pro Show! Vai lá perto, vai, é sangue, é bom demais! Show! Vamos, Silva! Mas se alguém lhe conta a verdade que eu fiz para o jogo Mas eu tô falando que eu não quero nada do que você quer Porque seguia com você na fase em que nós começamos Agora sinto beleza e na sorte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim Você me toca, mas o que me toca já não toque aí Eu vou contar a vez que eu fui contar tudo e devistir na hora Eu venho agora rindo e perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentam, olha que eu não sinto nada Eu sinto luto, mas infelizmente amor eu não sinto Vivo cansado, mas eu estou cansado Eu estou cansado e nada dá certo, começa a ler Mas sabe a ler que você encontre quando me perder Alguém que mediu o erro de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e nem destino em todo Já passa os planos e esqueça o pior e toca a vida em frente Nós nós compomos a trilha sonora de filme real A nossa história já passou do tempo, do ponto final Nós nós compomos a trilha sonora de filme real A nossa história já passou do tempo, do ponto final Joga a mãozinha da galera aqui em cima pra ficar bonito Eita, que é bonito, mas tá aqui, Sergipe Olha que essa pegada que tá sacudindo Vai! Vai no sucesso Só vai tomar mexendo a galera que tá aqui, chega a boca Vambora! Eu vou alterar o dígito Conseguindo a caixa postal e trocar de AP Mudar de rua, casa e morro no meu automóvel Por vidro fumê O povo toma telefone, o correio eletrônico fazendo coquê Eu tenho que de uma vez, tô toda livre de você Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura, o brinca e o contrato E até o embora eu dou curva de festa, de turma, de brilho e de brato Eu pensei fazer uma plástica e usar a fantástica, a lente de contato Agora eu sou outro raiz com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume, do desodorante Não tanto mais a minha pele com o mesmo hidratante Troquei o gosto musical e baruto pro jornal que eu era assinante A senha do cartão de crédito desse pedimento não foi bastante Olha só a resta do meu coração Fazendo um transplante Olha só a resta do meu coração Olha a metadeira, mas fuleira do negão aqui, ó Eita coisa boa Bora meu prefeito aí Olha que eu cheguei na sua cidade, agora é só mais bagaça aí Vai Até a dona Beth drink, hoje já tá aqui de mal, então É o perto do Bahia, carona Olha o sucesso aí Vai Tá na metadeira do negão Tchau, mais tão minhas Tchau, tchau, vai ficar bonito Cadê o sucesso? Olha o muro, cabrão aí, ó Sucesso Só uma merda, tuba, minha galera aqui, ó Vou de meta, uma merda Sergipe Minha galera, bela é revista O meu filho já está, vejando eu fazer, vai cega, vai cega, bad Bora, bora Vamos sair pra algum lugar, quem sabe até dançar Na beira-fá, a lua linda vai clara Tomar o show, dialogar, vida que ser será Não se finge, se meu olhar só falta falar Canta pra mim que eu quero ouvir agora, vai Que lindo Espere tanto por esse momento Preparação é paciente e lento Mas se cansou e a galera vai cantar Canta pra mim que eu quero ouvir Agora quem está aqui comigo, por favor, não vai embora Espere, espere, te espere, me exibere, eu te espere, tempo pra ficar com você Agora quem está aqui comigo, por favor, não vai embora Veja a bravinha, agora diz Veja minhas mãos Somando sem saber se vai dizer sim ou não Bora, mas eu prefiro, bora Veja, veja minhas mãos Somando sem saber se vai dizer sim ou não A medalheira, a medalheira do legal Aquele modesto aí, lá Bora, aberto, vai Aline e Andréia aqui, ó Somando Ei Bora, dona Beth Drix Venha com a garota moral aí, ó Bora fazer sucesso Só a galera que dá pra mim agora, vai Você não sai Uau Espere tanto por esse momento Agora quem está aqui comigo, por favor, não vai embora Espere, olha, espere, te espere, me exibere, eu te espere, tempo pra ficar com você Agora quem está aqui comigo, por favor, não vai embora Veja aí, vai Veja 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 minhas mãos Somando sem saber se vai dizer Olha pro chão, é só, mano Veja Veja minhas mãos Somando sem saber se vai dizer sim ou não A medalheira, a medalheira do legal Vai lá, vem Chega em Campo do Brilho Olha até meu prefeito, Suquita, tá por aqui, ó A medalheira, a medalheira da pegada do legal Bora, meu prefeito, Marinho Esse é o começo, é, mano Vai Olha o sucesso E aí, legal Bora mexer que é mais sucesso Gustavo Gravações está gravando tudo ao vivo Bora mexer aí Abra a janela, deixa o sol entrar São dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Que eu te amo demais Agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar E quando subir as escadas Olhadas, olhadas Sacada A nossa vida vai mudar No meio da noite A boleta é o mortão Me disse o nome da nossa paixão Escrevi uma parte Formado e pedido Para que a gente se ama Se gosta, se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo? Olha a metaleira aí Olha a metaleira aí Olha a metaleira aí Olha a metaleira Olha a metaleira Olha a metaleira Olha a coisa boa Só liguei aí Pode abrir? Abra a janela, deixa o sol entrar São dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Eu te amo demais Agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas só quero te assustar E quando subir as escadas É olhada, sacada E a galera Quem sabe cantar Canta pra mim que eu quero ouvir Escrevi uma faixa Em forma de pedido Vamos, vamos, bora Para que a gente se ama Eu quero você Agora é sério É claro que eu quero É Olha no meio da noite Eu pulei seu martão E disse o nome da nossa paixão Escrevi uma faixa Em forma de pedido Olha que a gente se ama Se gosta, se quer Eu quero você Você é minha mulher Agora é sério Quer casar comigo Olha a metaleira Ei, chefe Olha o balé da peça Bora, França Esse show é só pra você Deixa que eu ser do lado Devagarinho Vai Olha a pegada aí Olha o sucesso Alô, Campo do Brito Eita, coisa boa Tá aqui nessa cidade Vamos fazer excesso e balançar Alô, prefeito Marinha Meu patrão Eita, prefeito moral, hein Galera da Pro Show Produções Um abraço Secretário Sandro Eita, coisa boa Vamos fazer excesso Vamos lá Vamos lá Nós gostamos do borró Opa Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Mas quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ter Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Mas quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ter E o céu E o mar Mas se parecem com você A brilhadas nos teus olhos e vezes gelas No teu sorriso Vão vir a moça de batom Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Você acabou E o céu E o mar Mas se parecem com você A brilhadas nos teus olhos e vezes gelas No teu sorriso Vão vir a moça de batom Adoro ver a lua É pra você Então vou Vamos lá Vamos lá Bora lá As costas do borró Bora vai aí Meu patrão Eita, prefeito moral, hein Galera da Pro Show Também um abraço Essa rodada Aboraçando É o secretário moral, hein Bora assim, bora assim, bora Bora balançar Que é o que é bonito Adoro ver a lua Cheia assim na madrugada Mas quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ter Adoro ver a lua Cheia assim na madrugada Mas quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ter E o céu E o mar Mas se parecem com você A brilhadas Nos teus olhos Eu vejo estrelas No teu sorriso Vão vir a moça de batom Adoro 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 ver a lua Até você Acabou E o céu E o mar Mas se parecem com você A brilhadas Nos teus olhos Eu vejo estrelas No teu sorriso Vão vir a moça de batom Adoro 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 Vão vir a moça de batom Adoro 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 Eu não vou mais chorar 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 Você só me fez sofrer Simbora, simbora, simbora Ei, meu barás, cortou no bó Ó prefeito aí, meu patrão Opa, pressão Vai Amor, vou te deixar Mas não vou chorar Vai Doer Em mim Sempre Que Lembrar Olhar em todos os momentos Que eu tive Com você Ficarão pra sempre Dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil Pra mim te esquecer Vai ficar chorando Você chora Mas não Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Não, não, não Vou Sofrer até te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Não, não, não Vou Sofrer até te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Amor, vou te deixar Mas não vou chamar Vai doer em mim Sempre que lembrar Todos os momentos que eu tive com você Ficaram pra sempre dentro do meu coração Eu sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Vai ficar chorando por você Eu choro, mas não, eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar, eu não vou Sofrer nem me esquecer Mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar, eita, não vou não Eu não vou mais chorar, eita, não vou mais chorar Amor, vou te deixar Mas não vou chorar Olha que vai doer em mim Sempre que lembrar Olha que todo o momento que eu tive com você Ficaram pra sempre dentro do meu coração Eu sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Vai ficar chorando por você Eu choro, mas não, eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar, eu não vou Sofrer nem me esquecer Mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar, não, não vou Sofrer nem me esquecer Mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eita, coisa boa Eita, mulher regrada essa, hein Só nasceu pra fazer a gente sofrer Simbora, simbora, simbora Mete do Ix Eita, mistura boa, hein Bora Eita, essa aqui é pra recordar e tomar cachaça, hein Bora Olha que eu não dá pros apaixonados Olha que eu estou guardando o que há de bom em mim Para te dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra te dar Não vejo a hora de você chegar A minha vida quero lhe entregar E em cada beijo certo ficarei E você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Não vejo a hora de você chegar O meu amor eu quero lhe entregar Mas quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar Simbora, simbora Opa Opa Miltonson Essa aí é a boa, hein Opa 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 Su Opa 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 Ás Perdei a nação do tempo morenano Este é a minha vida, um casal eterno Contensa que era astro do teu filho de amor Vivendo em celas, condenado e jogado a solidão Peçando que o dia foi minha rainha E por tudo isso, peço não me esqueça Aprendi que a solidão castiga Se tu não estás, não tens sentido a vida Só te peço seus lábios bem molhados Que volta a me amar, perdoa-me Você não se confina, só dói as feridas Encerrado com o completo, meu amor É um sentimento, amaco e escuro Do qual eu não quero nunca mais provar Tu chegaste, parabéns e meu perdão Deixa eu te dizer que eu não sou de pedra Eu não sou uma safada quanto ela Saia da minha vida, por favor Não me peças mais, não quero ficar atrás Você é muito traiçoeiro, não posso voltar jamais Nada mais Nada mais Me deixaste no sufoco com as suas crueldades Sem carinho, restou Eu sou meu rei, eu não vou fazer Agora porque meu corpo entreguei pra outra mar Perdoa-me Perdoa-me Eu vou fazer Perdoa-me Eu vou fazer Perdoa-me Eu vou fazer Vai Eu vou fazer Eu vou fazer Perdoa-me Não, 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 não Eu vou fazer Perdoa-me Perdoa-me Não, 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 não Eu vou fazer Subir, né? Eu vou Eu vou fazer Eita Eu vou fazer Perdoa-me É o seu vizinho É o seu vizinho que quer comer meu coelhinho Sergipe inteiro quer pegar Essa vai especialmente Para o meu amigo de Suquita Prefeitão lá de capela aí Vai Minha prima tá criando um bicho O bicho é galilu Ele é muito bonito A minha prima tá criando um bicho O bicho é galilu Ele é muito bonito Mas todo mundo quer pegar um bicho Olha a boca O bicho dela É um coelhinho Mas todo mundo quer pegar um bicho Só que o bicho dela É um coelhinho Perdoa-me É muito mais devido E ela tá falando que vai ter um bicho A minha prima Nossa casa é casa Vai Vai É o seu vizinho Que quer comer meu coelhinho 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 Que quer comer meu coelhinho Seu vizinho Que quer comer meu coelhinho Seu vizinho Que quer comer meu coelhinho Seu vizinho Seu vizinho Que quer comer meu coelhinho Oh, minha prima se acaba, deixa eu segurar o bicho Tá ficando bom Deixa eu com o bolso agora, deixa eu, deixa Oh, minha prima se acaba, deixa eu segurar o bicho Eita palaço gostoso, barro Oh, coelho remorado Calma aí, calma aí Para, quebra aqui, para, quebra aqui, quebra aqui Tem o prefeito, mas aí, segura aí, ó Quebra, 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 quebra Quem gostou dá um gritinho Oh, yeah, yeah, yeah Liriza, se vale, batala, 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 batala Vem, entra no compasso que é bom Pra balançar o corpo, pra requebrar Joga a mão pra cima, só os corpos que é que dá Ei, joga e para o lado e tem balzinha Está bem, deu uma rebolazinha Rebalazinha, rebolazinha, rebolazinha Rebalazinha, pés de ferro na maturra Quebrando, quebrando, quebrando Ebolazinha, bolazinha, bolazinha Venha pra dançar essa sensação Astei, astei Ouço tudo que vem do coração Vem, entra no compasso que é bom Pra balançar o corpo, pra requebrar Joga a mão pra cima, só os corpos que é que dá Ei, joga e para o lado e tem balzinha Só bem, deu uma rebolazinha Rebalazinha, rebolazinha Rebalazinha, bolazinha, bolazinha Rebalazinha, rebolazinha Rebalazinha, bolazinha, bolazinha Venha pra dançar essa sensação Astei, astei Ouço tudo que vem do coração Batala, batala, batala Rutututu, dadada E a galera vai cantar bem forte comigo Canta comigo acima Liriquiça Badala Liriquiça Badala, badala, badala Vem, entra no compasso que é bom Pra balançar o corpo, pra requebrar Joga a mão pra cima, só os corpos que é que dá Ei, joga e para o lado e tem balzinha Só bem, deu uma rebolazinha Rebalazinha, rebolazinha Rebalazinha, balazinha, balazinha Rebalazinha Oi, balazinha Rebalazinha, balazinha, balazinha Venha pra dançar essa sensação Astei, astei Ouço tudo que vem do coração Badala, badala, badala Rutututu, dadada Liriquiça Jibalei, badala, badala Rutututu, dadada Liriquiça Chibalei, badala, badala, badala Vem, entra no compasso que é bom Pra balançar o corpo, pra requebrar Joga a mão pra cima, só os corpos que é que dá Ei, joga e para o lado e tem balzinha Só bem, deu uma rebalazinha Rebalazinha, rebalazinha Rebalazinha, rebalazinha Astei, astei Astei Ouço tudo que vem do coração Badala, badala, badala Turututu, dadada E aí Oi, valeu galera Dei mais sucesso pra vocês Vamos dançar com o mundo brindou Esse é o sucesso do nosso primeiro Defender ao vivo pra você curtir Ô coisa boa, meu irmão Eu prefeito, maia, aquele cheiro todo especial Quero ver quem me segura no swing rompo Quero ver quem bola e rebola na emboladeira Quero ver quem volta pra quebrar Quero ver quem dança pra loucura na emboladeira Olha quem tá dentro e quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar, quem tá gostoso Começou, não pode mais parar Você que remexe, remexe e sai a rodada Quero ver você dançar, quero ver você mexer Precisa se parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer Precisa se parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Precisa se parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer Precisa se parar, dança com pra valer A galera do pro show, que está organizando aqui o EP Pro show, produções, aquele cheiro todo especial Secretário Luciano, não, é o Sandro Eu já tô muito louco aqui, mas Quero ver quem me segura no swing rompo Quero ver quem bola e rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança balançando sua ameira Mas olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar, que tá gostoso Começou, não pode mais parar Dança que remexe, eu quero ouvir você cantar Precisa se parar, assim você me machuca Dança se parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança se parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer Dança se parar, dança pra valer ... Gostou, já tá no turno Gostou, chorou Gostou, agora vem a liga Quero ver quem é que dança, quero ver você mexer Eu só de parar, pensou com prazer Vai mexendo até embaixo e quero ver você mexer Aí só de parar, dança pra valer Quero ver quem é que dança, quero ver você mexer Eu só de parar Eu só de parar, professar com prazer Vai mexendo até embaixo e quero ver você mexer Eu só de parar Só pra ver Agora é minha vez de jogar no teu jogo Não me manhar no fundo como você é Agora é minha vez de fazer do meu jeito Vou me ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou lá toda vez O que você me vê, você vai me pagar Agora eu quero ver você pra cá no mar Eu tô muito marcado, mas eu vou te magoar Você me magoou fazendo Mas tudo é errado, mas eu não me dado Lindo, só pior Veja a volta por cima, você do meu louro Uma que ri por último é que ri melhor Veja a volta por cima, você do meu louro Agora eu quero ver você Eu quero ver você chorar Eu quero ver você ter de drago Eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você pedir pra mim Apesar disso em mim Apesar disso em mim Naquela reação Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra que é sucesso Agora eu quero ver você Agora eu quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você ter de drago Eu quero ver você ter de drago Coração para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Pé de ferro Pé de ferro É do trigo, macho Quando a pega da manhã Salsa no Brasil Parabéns Parabéns Chega pro do brilho Vai Repetindo Pé de ferro Pé de ferro Pé de ferro Pé de ferro Dona Pet Drinks É hoje que nós só chegamos É do brilho Pé de ferro Pé de ferro Por alguém que só quer me ver sofrer Por alguém que só quer me ver chorar É do brilho Vai Olha, mas eu vou retorrer A cada vez machuca a gente Meu coração Eu vou ficar doente Se venda até pra conversar Mas dói demais, dói demais Dói demais Só queria passar o cílio Olha, depois de passar a sua mente A hora de deixar pra trás Vai, nunca mais Diga, nunca mais Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Mas nunca mais, nunca mais Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será, ou será, ou será Que vou viver melhor sozinho E se for, se for Se for Vai, mas pra me perdoar Eu quero ouvir o amor Diga, não sei É com você Amor, 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 amor A tendência com o futebol da gente Olha, mas eu não sei Eu não sei É o meu coração Amor, 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 amor delícia Agora sozinho aí Agora vai Eu vou pra o rádio meu, cara e vai nunca mais, nunca mais Eu vou poder me abraçar, ou será, ou será Que vou viver melhor sozinho e se for, se for Mas pra mim perdoar o amor, agora vai O amor A dedição confunda a gente e eu não sei Com você, com você A dedição confunda a gente e eu não sei Sai da roda dessa família, a diferença é a pegada que eu vou Eu me pedo em ferro, eu dei de cima da pardo, salve aqui Lembrando que é sucesso Com a fete drinks O cor que tá mais arretado em ser rico Vai, vai, vai Vai, vai Libera o coração, vamos cantar para os apaixonados Meu coração Meu coração Agora pode se apaixonar Veja só vocês o que o amor fez com meu coração E eu que dizia que ele nunca ia se entregar a essa paixão Ele era vagabundo, ele só brincar Pode se apaixonar Passar até o dia, o amor verdadeiro ele ia encontrar Por isso eu vou cantar Por isso eu vou cantar O coração aí vai Meu coração Agora pode se apaixonar Meu coração Agora pode se apaixonar Meu coração Agora pode se apaixonar Sei que dessa vez é amor Eu sei que não é ilusão Isso é paixão pura e ninguém segura tanta emoção Mais uma vez Mais uma vez Falei porque me enganei Vale coração Mas só agora eu sei que o amor verdadeiro Ele tem razão Meu coração Agora pode Meu coração Meu coração Meu coração Agora pode se apaixonar Meu coração Agora pode se apaixonar Meu coração Agora pode se apaixonar Olha o meu dia aí, ó Eita, balanço gostoso do borró Cadê o derrubado, pega brigando com o coração Coração, 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 coração Olha a pegada aí, bicha Vai, vai Sei que dessa vez é amor Eu sei que não é ilusão Isso é paixão pura e ninguém segura tanta emoção Mais uma vez Falei porque me enganei Pare coração Mas só agora eu sei que o amor verdadeiro Ele tem razão Meu coração Agora pode se apaixonar Meu coração Agora pode se apaixonar Meu coração Quando vê que é um Ai Meu coração Agora pode se apaixonar Meu coração Agora pode Se apaixonar Que é sucesso Ai Olha os meninos aí Sempre bem acompanhados Eita, canja boa Vai não mexer aí, macho Se o senhor me entregar Fica melhor Para aí Olha a minha pegada de rir Aí ó Pra jovem Alisângela Fazendo 13 anos hoje Parabéns Estou apaixonado por você Meu maior bebeiro é de ver Você Você Toma coçadinho Com a coçadinho O furacão Vai pra mim Antes que eu me enlouqueça É metaleira É show Show Para mexer, para mexer Menino Não faça isso não, moleque Assim você me deixa doido Vamos embora Vai Por você eu roubo o mundo Eu vou ver em um segundo Eu perco a razão Faço um monte de besteira Vigo na doideira Por essa paixão Eu sou louco Por teu sorriso E tudo o que eu preciso É com você sonhar Quero roubar um cervejo De mim que eu te vejo E a galera vai cantar Como é que é Você Você virou Tá triste, ó Você manda em meu coração Quem é que tá machucando essa mulher? Vem pra mim Ela disse que eu Essa aqui, ó É Fala que eu tô apaixonado por você O meu é de Deus É de Deus Você virou Minha cabeça Você manda em meu coração Como é que você adianta o furacão Vem pra mim Antes que eu Fique doido Bora, Betaleira, aí, ó Ei! Agora eu vou levar aí pra lá E nós vamos falar de amor Nos caras são apaixonados Minha turma, bota pro show 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 Manda mexer que é sucesso Só pra galera que está mandando hoje Bora, bora, bora Por você honra do mundo Mas nem o segundo Eu perco a razão Faço um monte de besteira Vigo na doideira Por essa maçã Eu sou louco Eu vou ter um sorriso E tudo que precisa Com você sonhar Quero roubar o seu beijo De brinquedo e beijo Canta pra mim Que eu quero ouvir Você Mais alto, vai Você, Madinho, meu coração Vem pra mim Vai morrer do porre hoje Antes que eu Você virou minha cabeça Você, Madinho, meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Eu não acredito não que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar Eu nunca pude imaginar Ouvir o nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Bora aí Eita, coisa boa Aline Tá só tomando um drink Está na Bete, né? Bora, 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 bora Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar Ouvindo o nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Só verdade Mas é verdade que eu primeiro Não se esqueci jamais Eu devo estar escondidinho No seu coração Você já não me olha mais Já não me dará atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Mas eu acho que perdi o seu E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu provei demais o teu sabor Eu curti demais o teu calor Agora eu não sei não Eu não sei não Mas agora eu não sei não Eu não sei não Vai tudo aqui Ô Bete A Andreia e a Lina estão aqui Estão enchendo a cara só de coquetel Vai Alô Cris Vai mexendo comigo aí Vai lá É você mesmo Vai Essa é a verdade que eu primeiro Não se esqueci jamais Eu devo estar escondidinho No seu coração É você já não me olha mais Já não me dará atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Mas eu acho que perdi o seu E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu provei demais o teu sabor Eu curti demais o teu calor Agora eu não sei não Eu acho que eu soubesse Mas agora eu não sei não Eu não sei não Vai Vai lá mexer menino Vai lá descer a melhor batida do meu rio Rio Grande do Norte Alô Carlinhos, C10 Bora chamar Bora boi-dia Tô pé de ferro na batária Metaleira do negão Quebra, quebra, quebra Meu ex-amor, se não for pedir muito Eu mando a chance pela última vez O Salsa, Pedro, se quer cantar e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Mas comigo no final de semana Em uma cabana preso a meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir nos outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir nos outros braços Se dá meu gosto, se aquece meu corpo Eu sinto o dito de minha mulher Tornar possível quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus se eu vivo sim Você será por mim eternamente amada Eu sinto muito que você pisa com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sinto muito que você pisa com calma Até sua alma fica apaixonada Mas não tem isso aí, mostra aí, ó Como o gelo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem réu Me põe a sota no quarto trancado Que eu passo o pecado que luz do leva ao céu Depois da rota da troca de afeto No seu alfabeto eu roubo do ar ao zê E ainda tem surpresa que o raiz só conta Lá do Rio Grande do Norte A pegada é essa aqui, ó Queba, 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 queba Queba, 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 queba Que sucesso, ó Para a metaleira mais fuleira do negão aí, ó Até o ladril lembrou os d'água na boca, macho Aí ganha sucesso, próxima hora Meu ex-adopo, mano, fomei-me muito Deu uma abração pela última vez Ouça os apelos e quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais seis Mas comigo no final de semana Em uma cabana preso a meus abraços Até duvido que segunda-feira hoje Ou se ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Ou se ainda queira dormir em outros braços Se dá meu gosto, se aquece meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível, quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus se eu rir o sim Só será por mim eternamente amada Eu sei de muito que você pisa com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito que você pisa com calma Até sua alma fica padrão Como o geólico do seu coração Nessa que eu desço seu corpo sem réu Me põe a sopa no quarto trancado Eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que o A e só toda Pra cantar o marcapotão no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só tô Vai lá no Pernambuco pra jantar com o Zezé Fica mais do Luciano Quebra, 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 que sucesso Tchuu, tchuu, tchuu Olha aí Adriano e Vaininho Chega com força agora, vai Vai Vamos embora E atenção, pessoal da banda nosso ali O outro saco saída, viu Galera, defina e princesa caminhão É show, o arraço O tempo nunca fez Eu se esquecer De apagar as marcas desse amor Ai, nascido o sabor Do teu beijo e do meu amor Ai, nascido as suas mãos Acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com outra e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que eu acordo Contigo na cabeça Chamando o seu nome E eu não quero seguir assim Estando com outra e pensando em ti Que tontos, que loucos Somos as mãos Estando com outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos as dois Estando com outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos as dois Estando com outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos as dois Estando com outro e nos amando Sim Cendei camisetas na mesa de som E também aqui atrás Um olhos no lugar de lá Essa é a roda que eu fico pra você O tempo nunca fez, eu te esqueci Me apagaram as marcas desse amor Aí nasci do sabor, do teu beijo e minha boca Ainda sigo as suas mãos, acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com outra e pensando em ti Comigo aconteceu igual, não deixo de pensar em ti Tem dias que eu acordo contigo na cabeça Chamando o seu nome E eu não quero seguir assim Estando com outra e pensando em ti Que tontos, que loucos, somos as dois Estando com outra e pensando em ti Que tantos, que loucos, somos as dois Sendo com o outro e nos amando O tempo nunca fez Eu te esqueci De apagar as marcas Desse amor Ainda sinto o sabor Do teu beijo e minha dor Ainda sinto as tuas mãos Acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com o outro E pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Em dias que eu acordo Contigo na cabeça Chamando o seu nome E eu não quero seguir assim Estando com o outro E pensando em ti Que todos que loucos Somos as dois Estando com o outro e nos amando Que todos que loucos Estando com o outro e nos amando Sim, boa Tô na pete de trinques Olha o abraço E a saudação da língua Vamos pra mais uma Vamos pra mais uma Vamos pra mais uma Só mexendo aí, ó. Bora, bora, bora. Um abraço, um beijo, de um beijo, a paixão, a paixão, o amor, o meu coração, a saudade, o desejo, do desejo, que é que eu vejo, esse amor já virou loucura. Que bondade de ter você aqui, bem perto de mim, tô morrendo de saudades. Volta logo, não dá mais pra esperar, não deixo a comarçar, você sabe que eu te amo. E eu sou teu, meu coração, adendo assim pra te amar, vem me tirar da solidão, porque eu tenho tanto amor pra dar. E eu sou teu, meu coração, adendo assim pra te amar, vem me tirar da solidão, porque eu tenho tanto amor pra dar. E eu sou teu, meu coração, adendo assim pra te amar, bora, 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 bora. Vai, bora, 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 Na pisadinha, tô raiz Tô marrendo de saudades Volta logo, não dá mais pra esperar Não deixe o amor passar Você sabe que eu te amo E é só ter o meu coração Olhando assim pra te amar Vem me tirar da solidão Porque eu tenho tanto amor pra dar E é só ter o meu coração Olhando assim pra te amar Vem me tirar da solidão Porque eu tenho tanto amor pra dar Vai, vai, vai Eita, vim Só engravisando aí, ó Para a França Hoje eu canto só pra você, e o macho É, só pra nós festejar Sucesso Vai, vai, vai Vai dar mais daí